Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Chegou em você a fofoca de que o Justin Bieber, sim, o Justin, está ficando pobre? O que, bicha? O que aconteceu foi, eu estava procurando sobre o Baby Bieber, porque muita gente me pediu pra fazer vídeo sobre isso. Hoje falaremos também do Baby Bieber, mas a situação não é das melhores, e pior ainda, Hailey Bieber não está ajudando o Justin a economizar. Aliás, ela tem uma boa parcela de responsabilidade nessa gastança, porque a gata é Nepo Baby, cresceu, confortável, e aí pega jatinho pra fazer uma manicure, só pra ir lá e voltar e fazer a unha, a Blueberry Ale. Não é só jatinho pra ir na manicure, como também anel pra mais de milhão de dólar. Coitado do Justin, né? Entra qualquer dinheirinho e a Hailey chega... Olha o rapa! Olha o rapa! Gente, como que a Parcel de Vento não para de gastar, sendo que eles acabaram de ter neném? Às vezes, no resguardo, ela para de gastar um pouco, né? Não sei como que ela pede delivery, se é de jatinho ou se é de motoboy. Mas a pergunta que não quer calar nesse momento é... Será que a gente vai terminar esse vídeo puxando uma vaquinha pro Justin? Vamos entender essa situação aqui comigo? Então, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. And, you guys! Eu troquei o cenário aqui, porque esse estúdio passará por uma reforma. Então, ela vai ser aos poucos, que eu não posso parar de gravar, tá? Só tirei as coisas do jeito que tava, porque tava me incomodando muito, tá? Fiz uma faxina pra esfregar, assim, o chão com bucha. Então, é isso, eu esqueci de falar no último vídeo, né? Pois bem, gente, eu queria dar... Vocês sabem que eu não faço trabalho porco aqui, né? Eu só queria explicar como que o Justin acumulou riqueza, porque, caso você não saiba, o Justin saiu do anonimato pra se tornar um dos maiores artistas de sua geração. Ele foi descoberto quando ele postou um vídeo lá no YouTube, ainda um bebê, praticamente. Mentira, ele era bem novinho. E a fama do Justin foi da noite pro dia, tanto que em 2009 ele lançou o primeiro álbum dele, né? Que é o My World, It's Your World, e foi um sucesso gigantesco, tanto que teve. Baby, 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 oh! Hino de uma geração. E aí o Justin foi crescendo, ele saiu de criança, pré-adolescente, pra adolescência. E os hormônios, gritando! Você imagina, um adolescente rico, famoso, podendo fazer tudo que ele poderia imaginar, e ele fez até o inimaginável. Porque com essa puberdade, gritando, o menino tava com sede de viver. E olha, ele matou essa sede e criou novas sedes. Pra arranjar desculpa pro tanto que ele viveu. E assim, se você tá no fandom há muito tempo, foram momentos conturbados na vida do Justin. E não foram problemas só da ordem do pessoal, como também jurídico. Ele foi preso em janeiro de 2014, porque ele tava dirigindo o embriagado lá em Miami. Como se essa polêmica, por si só, não fosse suficiente, ele também colecionou várias outras. Incluindo acusações de vandalismo e comportamento inadequado. Com todos esses problemas, a imagem dele perante a mídia, também estava ficando cada vez mais prejudicada. E a reputação dele, ó... Ó, sem se contar que no meio de tudo isso, ainda tinha um relacionamento chamado de Helena. O que aconteceu foi, ele se afastou da música, porque o menino aparecia mais em polêmica do que cantando. Sem se contar que os fãs também começaram a ficar preocupados, porque pensaram assim, meu Deus, o menino tá com comportamentos autodestrutivos. Brigando. Será que ele tá se perdendo nesse estilo de vida assim, rebelde? E aí, ele falou assim, não, vou tomar jeito, né? 2015 veio aí, e teve um ponto de virada muito importante na carreira do Justin, porque ele lançou o álbum Purpose. E se ele queria mudança, Justin, deu certo, tá? Porque mostrou um lado mais maduro, reflexivo. Tanto que ele lançou Sorry nessa época. Lançou também What Do You Mean, Love Yourself, que foram hits, dominaram lá os charts. E quando a gente diz que dominou os charts, quer dizer que o álbum também vendeu milhões de cópias, e o dinheiro do Justin foi subindo. Foi subindo, o porquinho engordando. Só pra você ter uma ideia, só a turnê do Purpose, entre 2016 e 2017, rendeu pro Justin 250 milhões de dólares. Aí você imagina, o menino tava problemático. O dinheiro é trano, era dinheiro que não acabava mais. Isso sem descontar os outros contratos milionários que ele tava fechando. Calvin Klein, Adidas, a vida era boa, a grana entrava, e o Justin tava novamente em seu auge da carreira, mas um auge positivo. A narrativa do Justin perante a mídia estava mudando, porque ele teve a ascensão, teve o declínio, e agora estava tendo a redenção. Percebe a jornada do herói? E aí, pra limpar a imagem dele perante a mídia, ele começou a falar publicamente sobre os erros que ele cometeu no passado, a vontade de mudar de vida, tanto que o nome do álbum, Purple, significa propósito. Então ele tava se reconciliando com o passado, focado em seu crescimento pessoal. Então, o que a gente viu antes dele se afastar na música, agora ele tava fazendo o caminho reverso, se aproximando da música, pra se afastar das festas, dos comportamentos autodestrutivos. Tava indo tudo maravilhoso. Quem torcia pro Justin ficava ainda mais feliz com tudo que tava acontecendo. Até que veio quase o final da turnê em 2017, e ele cancelou as últimas lags, as últimas paradas dessa turnê. O motivo era pra focar em sua saúde mental. Ela não vem mais, gente! Não vem mais! Assim, visto do que tava acontecendo antes, feliz pelo Justin, né? Por ele tá cuidando de si mesmo. Triste pra quem tinha comprado o ingresso e ficou sem ver o menino Bieber. Pra olhares mais atentos, esse cancelamento não veio do nada, porque desde 2016, o Justin já estava cuidando mais de sua saúde mental, e mudando o seu estilo de vida. Tanto que ele se aproximou da igreja Hillsong, que não só tinha ele lá, como também várias outras celebridades. E aí o menino, que antes era das festas, agora virou o menino da igreja. Quem diria, né? E quando a gente tá mudando de vida, é importante também a gente se cercar de pessoas que têm uma visão de vida parecida com as nossas. Tanto que a Selena... Sumiu, né? E nessa mudança de círculo de amigos, quem também estava nessa igreja Hillsong, era a Hailey Bieber, que na época eles eram amigos, tá? O Justin e a Hailey já se conheciam fazia um tempinho, mas a gente sabe também que eles ficaram nessas idas e vindas entre Justin e Selena. Só que o relacionamento de Justin e Hailey começou a ficar mais sério a partir de 2018. O menino mais frequente na igreja, de ela uma menina pura, santa, de Cristo. E aí muita gente percebeu que a Hailey foi como se fosse, assim, um apoio pro Justin, a salvadora. Já falei aqui no canal, inclusive, que a Hailey tem esse complexo de Dream Pixie Girl, que é aquela menina salvadora que pega o menino problemático e resgata ele do mal para o bem. E assim, não estou fingindo que de Helena não aconteceu, tá? No meio desse resgate da história do Justin. Mas é que temos um vídeo completíssimo sobre esse assunto aqui. Inclusive, já emenda pra assistir depois desse aqui, caso você não tenha visto. E se já viu, veja de novo. Ou seja, o relacionamento de Hailey com o Justin coincidiu num momento mais sereno da vida dele. E aí as pessoas começaram a ligar. Poxa, se o Justin tava com a Selena antes, tava problemático. E agora que ele tá mais do bem e tá com a Hailey, quer dizer que isso é bom pra vida dele. A gente vai ver que não é bem assim, tá? Mas continua aqui comigo. Inclusive, já deixa um like, por favor, porque isso é muito importante aqui pro canal. E se inscrever também, né? Poxa. O que aconteceu foi, esse relacionamento deles engatou lá em junho de 2018. E eles passaram a ser vistos em diversos eventos diferentes. Passou um mês, o Justin surpreendeu todo mundo quando, durante uma viagem às Bahamas, ele pediu a Hailey em casamento. Deu três meses, eles já estavam se casando no Civil, em Nova York, numa cerimônia discreta, gente. De namoro, noivado, a casamento em quatro meses? That's suspicious. That's weird. Tem, inclusive, uma teoria que eu amo, que o Justin, por causa de todos esses problemas que ele tava tendo, o visto dele nos Estados Unidos, tava expirando, e, caso você não saiba, o Justin é canadense. E aí, ele se casou às pressas pra não ser deportado. Eu duvido um pouco, gente, porque os Estados Unidos, eles dão visto, por causa de interesse também, de ter a pessoa ali no país deles, né? E o Justin movimenta a economia. Então, eu não quis pesquisar a fundo, porque eu achei muito absurda. Mas, quem sabe, né? Eu tenho um monte de teoria absurda aqui, de famosa. Se você quiser, posso fazer um compilado de várias delas aqui num vídeo. Mas aí, beleza. 30 de setembro, lembrando que eles se casaram no dia 13, ele já tinha uma cerimônia, uma grande cerimônia, no religioso, de luxo, lá na Carolina do Sul. E chamaram familiares, amigos próximos, a Kylie foi, quem não se lembra dessa época, né? Um pouco antes dela dar à luz a Stormi. E aí, depois do casamento, o Justin passou por um período, assim, de ajustes no emocional e no psicológico dele. E dá pra entender, né? Porque, por exemplo, a gente precisa ser mais empático com o menino Justin, porque em menos de cinco anos, ele saiu de um menino festeiro, que foi pra cadeia, que passou pelo Brasil e causou um furdunço, pra um menino que era da igreja, que era do bem, e que em menos de quatro meses estava casado com a menina que ele mal e mal e tinha ficado. Não há cabeça que consiga assimilar uma transição tão abrupta. Sem contar, gente, que ele é famoso, né? A fama exige demais da mente do palhaço. O que eu acho mais peculiar nesse casamento dos dois é que o primeiro ano de casamento dizem que é uma grande lua de mel, né? Todo mundo muito emocionado, apaixonado. Só que o Justin e o Haley, os dois contam isso, que eles tiveram que fazer terapia de casal pra ajustar-lhe as arestas entre os dois. Mas, assim, primeiro, eles são muito novos. Não tô colocando aqui nenhum preconceito em relação à terapia. Acho muito interessante, mas eu acho curioso os dois precisarem de terapia de casal. Tipo assim, é um momento que eu acho que os dois têm que explorar os limites um do outro pra entender e construir essa relação. Eu acho que a terapia de casal, ela vem depois de uma maturidade no relacionamento. O que era o contrário aqui, né? O que a gente vê aqui é, na verdade, um relacionamento muito novo, muito recente, já com intervenção psicológica. E eu acho que o Justin tava precisando mais de terapia pra ele mesmo, sabe? Porque ele lidava com muita crise emocional, depressão, a pressão de sempre estar nos holofotes. Eu tô muito terapeuta aqui, né? Mas é porque, por exemplo, você imagina que você viveu por um momento da sua vida com muitos excessos. E aí, você entra numa situação de vida que é casado com uma pessoa, que exige ali uma presença maior. E esses excessos que você tinha antes, eles precisam ser compensados de alguma forma. Como o Justin fez isso, foi trazendo conforto pra vida dele. E a gente sabe que conforto custa dinheiro. Tá entendendo onde eu quero chegar? O Justin gastava muito sim antes e foi muito inconsequente. Só que ele ainda estava trabalhando com esse afastamento da música em uma situação de vida completamente diferente, alguma coisa tem que compensar, né? É aí que entra a gastança. Entende como eu amarrei tudo? Pois, a partir de agora, a gente vai analisar sobre esse ponto de vista. O que acontece agora é que o Justin tava em outro momento de vida e pra acomodar todas essas mudanças, ele precisa abrir mão de algumas coisas. E o que ele decidiu abrir mão? Da música. Que também é seu ganha-pão. Ele mesmo falou que, abre aspas, estava se sentindo sem propósito e sem inspiração pra criar a música nova. E isso afetou diretamente a carreira dele. E aí, depois de dois anos de casamento, Justin finalmente voltou pra música quando ele lançou o seu álbum Changes. Lá em 14 de fevereiro de 2020. Você vê que os nomes dos álbuns do Justin estão diretamente ligados com o momento de vida que ele tá passando, né? Changes, mudanças. Resume tudo que eu expliquei até agora. Não só o Changes fala sobre a mudança de vida do Justin, como também a mudança musical. Ele tava saindo de um pop mais tradicional e trazendo mais influências do R&B. Claro que toda mudança divide opiniões. e nem com o Justin isso seria diferente. Changes, claro, estreou em primeiro lugar no top 200 da Billboard lá nos Estados Unidos e se tornou o sétimo álbum número um do Justin. Sem se contar o topo das paradas em vários outros países. Ou seja, continuou fazendo sucesso. O single principal que era Yami alcançou o segundo lugar no Hot 100 da Billboard. Mas a crítica sobre Yami não foi unânime. Teve gente que elogiou o crescimento pessoal, a maturidade sonora do Justin enquanto outras pessoas disseram que as músicas eram muito repetitivas. E aí tava sentindo falta daquela energia do batidão que o Justin trazia ultimamente e também diziam que tava faltando criatividade. Ou seja, o afastamento da música não trouxe inspiração suficiente pra cabeça do menino Justin. Tanto que lá no Metacritic a pontuação desse álbum foi de 57 em 100. Não é uma nota muito boa. O resumo das críticas é que abre aspas tinha uma evolução emocional musicalmente o álbum era mais suave e menos cativante do que seus sucessos anteriores. Eis que após de um ano Justin falou assim não eu preciso fazer coisa nova né? E aí 2021 veio e com ele o Justice que é um trocadilho muito bom né? Justin Justice ele fazendo justiça na própria carreira e esse álbum realmente fez justiça tá? Trouxe um pouco do Justin pro passado mas atualizado com o momento de vida presente que ele estava vivendo porque esse ano ele teve uma recepção morna agora todo mundo estava emocionadíssimo de novo tivemos um top 1 no 200 da Billboard e também o oitavo álbum do Justin a pegar primeiro lugar nos charts Peaches chegou em primeiro lugar no Hot 10 da Billboard e Holy também foi muito bem recebido adoro essas duas e sem se contar gente que teve também outra música que hoje em dia a gente pode olhar com outros olhos né? que é Lonely que tem escrito lá assim ó Lonely with Benny Blanco eu acho que o Lonely faz muito sentido agora porque gente o Benny Blanco nossa abriu as portas do coração dele né? que quem vai querer Benny Blanco a não ser a Selena tentando as ideias gente vem aí tá? mais do que nunca eu preciso me pronunciar novamente sobre esse relacionamento e sobre como eu estou soltando a mão de Selena Gomes o Justin finalmente conseguiu a justiça que ele estava procurando depois do Changes tá? os críticos elogiaram a produção falou que estava polida temas mais amplos que o Justin abordou parabéns Benny Blanco né? por colaborar com o Justin pra alcançar esses feitos caso você não saiba o boy atual da Selena é um grande amigo era né? um grande amigo do Justin e também produtor musical já fez clipe até caciza uma nojeira e o Justice também trouxe melhora na pontuação do Metacritic ele agora alcançou 62 em 100 apesar de todo esse sucesso e maturidade claro que o Justin não ia ficar fora das polêmicas uma coisa que deixou todo mundo assim ó é porque o Justin incluiu alguns discursos do Martin Luther King Jr que foi considerado uma escolha muito estranha e fora de contexto pra um álbum pop o Justin explicou que ele queria inspirar as pessoas com mensagens de justiça e igualdade poxa o álbum chama Justice beleza Justin só que assim ninguém tava esperando que você diante de todas as pessoas no pop fosse trazer uma militância sabe pois bem até o final de 2021 a fortuna do Justin estava avaliada em 300 milhões de dólares e aí a turnê mundial do Justice começou em 2022 mas infelizmente foi interrompida porque o Justin teve um problema gravíssimo de saúde que foi o diagnóstico da síndrome de Ramsey Hunt em que ele teve paralisia quase que completa em um lado da face inclusive o vídeo gente ai dá muita dó porque você vê que ele tá falando com um lado completamente paralisado do rosto ele até mostra tipo olha eu mexo esse lado da boca esse lado não mexe de novo o Justin teve uma turnê interrompida mais claro por um motivo mais que válido o negócio é que interromper a turnê isso pra qualquer artista é onde entra mais dinheiro porque a gravadora ela toma muito dinheiro nas reproduções e etc e do ponto de vista da saúde financeira do artista turnê é onde entra mais grana e de novo o Justin estava interrompendo uma turnê ou seja ficou afastado da música soltou um álbum que não foi tão bem recebido o Justin fez justiça mas quando saiu em turnê ele teve que interromper como que fica a saúde financeira do menino Justin você acha que ele tava precisando de dinheiro eu não só acho como eu tenho certeza porque em janeiro de 2023 saiu a notícia de que o Justin havia vendido seu catálogo musical por 200 milhões isso é 66% da fortuna avaliada que ele tinha antes ou seja ele praticamente dobrou a sua grana e é importante dizer que quando ele vende o seu catálogo ele vendeu todos os direitos de 291 músicas incluindo hits como Baby Sorry e Love Yourself o que isso significa na prática essa é a parte mais importante esse catálogo cobria todas as músicas que ele lançou até o dia 31 de dezembro de 2021 o que significa que ele não vai receber mais nenhum centavo por essas reproduções é como se ele vendesse todo o trabalho dele de vida e aí só passasse a receber o que vem além da música que é contrato publicitário etc só que esse movimento é suspeito porque geralmente quem faz isso é a artista que tá próximo de se aposentar e o Justin na época estava com 28 anos então tipo assim o Justin tá aposentando um microfone tão novo ele tá colocando na mão de outras pessoas não só o controle como também o dinheiro de todos esses anos de trabalho não é só reprodução no Spotify é também licenciamento pra filme é muita coisa eu quero que você entenda a magnitude desse movimento na carreira do Justin outros artistas mais velhos fizeram isso Bob Dylan Bruce Springsteen mas isso foi depois de décadas de carreira e no caso do Justin ele não tinha que ir nem duas décadas e aí começaram a surgir boatos de que quem teve uma grande participação nesse movimento de carreira foi a Hailey isso porque ela resolveu atacar de empresária do Justin a Dream Pixie Girl não só estava salvando a vida como também a carteira do menino o que eu acho mais engraçado é que beleza a Hailey resolveu atacar de empresária mas com experiência em que exatamente dizem que ela teria convencido o Justin a vender o seu catálogo pra ter uma grana imediata não beleza mas assim por que que ela é uma esposa cara viagem de jatinho particular muita roupa por paparazzi tirar foto e ela comprar matéria falando que ela é a pessoa mais bem vestida do ano festas extravagantes anéis de noivado muito caros e claro o interesse da Hailey é porque se o Justin ganha dinheiro ela ganha dinheiro porque ela é esposa então desses 200 milhões você acha que ela não vai receber ali uma porcentagem não vai garantir um pé de meia dela se a gente for investigar mais a fundo a gastança dos dois o Justin deu um anel de noivado novo pra Hailey avaliado em um milhão e meio de dólares não você não escutou errado um milhão e meio de dólares gente pra um anel isso é muito dinheiro sabe o que é mais interessante ela já tinha um anel de 400 mil mas aparentemente não era o suficiente o povo entendeu que era um anel novo quando ela resolveu mostrar as unhas dela ai gente tô tão aqui na praia tomando um chazinho eu sou tão gente como a gente aqui ó quase 2 milhões nos meus dedos gostaram e detalhe quando eles renovaram os votos em 2023 o Justin deu um anel de diamante de 8 quilates avaliado em 600 mil ou seja a menina tava com quase 3 milhões nos dedos além dos anéis você vê que a Hailey valoriza muito as unhas porque tem que combinar tudo e ai ela valoriza tanto porque tinha que pegar jatinho pra ir até a manicure ahn fia o dinheiro não tá entrando porque que você tá gastando tanto essa coisa de ficar pobre no meio dos famosos Eilish não é uma coisa tão incomum tá Johnny Depp passou por isso Kanye West Lindsay Lohan e assim você pensa ai Breno mas a Hailey é empresária ela tem a Road ela é filha de pais famosos de uma família famosa mas será que eles tem esse dinheiro todo? o que acontece é que essa conta não fecha porque a Road não ajuda a equilibrar as contas do casal do mesmo jeito que o Justin consegue trazer dinheiro pra mesa e eu vou explicar aqui o porquê enquanto o Justin tá lá vendendo milhões de cópias fazendo turnês mundiais a Hailey gente é blogueira qual é o talento dessa menina? tentou um canal no Youtube que não fez muito sucesso as receitas no banheiro tentando assim só que a Selena foi lá e fez o Selena Plus Chef ela vai e tenta fazer esses programas no banheiro a Anvisa se fosse aqui no Brasil ia entrar na porta dessa menina e falou assim ô minha filha como que você quer cozinhar do lado do desinfetante? devemos lembrar que sim a Hailey foi modelo por um tempo porque gente toda menina rica o primeiro emprego que ela vai caçar com a influência dos pais é ser modelo e ela fechou campanhas com algumas marcas famosas Ralph Lauren Tommy Hilfiger e Guess e também apareceu em revistas como a Vogue parabéns só que geralmente essas campanhas variam de 100 a 1 milhão de dólares dependendo da marca e do contrato e também do momento da carreira né a Hailey nunca foi uma modelo assim nossa ela é a modelo e se a gente for analisar agora a Road mais profundamente porque assim ela lançou em junho de 2022 usando o nome do meio já começou tendo uma disputa judicial porque ela queria usar o nome Bieber mas teve ali um embate de licenciamento porque o nome do Justin já estava registrado para outros propósitos ou seja a menina casou estava gastando o dinheiro do homem e para fazer o dinheiro dela também queria usar o nome do menino te banca né sem sal sem se contar que ela entrou em um mercado primeiro tarde e segundo muito bem ocupado que a gente tem Fenty Beauty Kylie Cosmetics que também são marcas de celebridade quando a gente coloca a Hailey em perspectiva qual é a contribuição dela para o cenário dessas celebridades qual é o impacto de Hailey Bieber se não Nepal Baby e Nepal Wife ai Breno mas cara você não saiba os produtos dela esgotam bastante meia noite eu te conto um segredo sobre isso ela pode ser muito boa de marketing mas todo esse volume é igual ter dinheiro no banco imobiliário saiu do jogo você continua no zero a zero claro que a expectativa é que como toda empresa ela cresça com o passar do tempo mas a gente vai ter que esperar isso acontecer porque a Road não gera receita o suficiente para cobrir o estilo de vida da Hailey porque é um estilo de vida de luxo e de novo essa disputa judicial que a Hailey teve em relação ao nome também atrasou não só o lançamento como também a perspectiva de crescimento porque quanto mais cedo melhor eu vou trazer aqui alguns números para a gente analisar para você ver que a situação da Hailey não está muito favorável a Kylie Cosmetics chegou a ser avaliada em 900 milhões de dólares e isso na época que ela estava sendo vendida para a Colt já falei disso aqui em um vídeo com a minha amiga noutra Carla no trabalho e a Rihanna que se lançou na carreira de cosméticos já há bastante tempo hoje tem uma fortuna avaliada em quase 2 bilhões e gente é a Rihanna né claro que ela ia causar um grande impacto e a Road o impacto detalhe né Fenty é o segundo nome da Rihanna Road o segundo nome da Hailey originalidade a gente não vê por aqui né as coisas que a Hailey traz unha que é o nome de fruta de comida produto que é o nome de comida capinha de hidratante labial a expectativa para esse ano é que a Road gere 100 milhões de receitas 100 milhões de dólares tá e você pode falar Breno 100 milhões nossa é muito dinheiro gente não para uma marca se a gente for colocar em perspectiva com outras marcas no mercado é muito pouco o Justin faz 10% disso em um dia entende o valor da Road e também o impacto da Hailey nas contas do casal detalhe que 100 milhões não é necessariamente o que vai para o bolso da Hailey porque 100 milhões é o faturamento bruto em um ano isso quer dizer que a empresa dela tá vendendo menos de 10 milhões por mês entende quando eu digo que esse marketing ai viralizou e não sei o que criou tendência não quer dizer muita coisa quando a gente tá falando de dinheiro entrando não é que seja pouco dinheiro mas é pouco dinheiro para bancar o estilo de vida da Hailey como se não bastasse o orçamento diminuindo cada vez mais chegou o primeiro filho do casal não só é mais uma boca para alimentar como também são muitas fraldas para pagar enxoval você imagina o tanto que essa menina deve estar gastando fazendo enxoval para essa criança será que foi uma decisão sábia? será que isso segura o relacionamento? a gente sabe que não é bem assim há boate de que o casal investiu em tudo que há de bom e do melhor para receber essa criança afinal é o primeiro bebê deles Jack Blues Bieber nasceu no luxo sim mas vai depender do pai se ele vai continuar nesse luxo ou não vamos lembrar que desde 2021 o Justin não tem nenhum grande lançamento e ele ainda fez questão de vender o catálogo dele ou seja ele não recebe por mais nada que ele produziu antes de 2021 claro que teve o show no Rock in Rio que estava por um tris de ser cancelado a gente só ficou sabendo que ele vinha nos últimos momentos antes do show veio de voo direto e voltou de voo direto teve também do nada ele aparecendo lá na Índia para fazer show em um casamento e foi nesse casamento que ele recebeu 10% do faturamento anual da Hailey com a Road inclusive tem vídeo aqui no canal sobre esse casamento bilionário foi assim ó festal então assim como que sua esposa está grávida você sai da toca depois de anos de depressão foi de voo direto para Mumbai são 15 horas de voo eu perguntei aqui para o Google e foi isso que ele me respondeu se desde 2017 o Justin se afastou para cuidar da saúde mental sete anos depois qual é o progresso disso sem querer ser pessimista mas eu não vi muito progresso aparentemente foi pouco tá e isso recente tá no início de agosto fontes dizem o seguinte abre aspas ele está isolado de seus amigos e familiares ele está infeliz agora pois Hayley assumiu o controle total sobre ele ele perdeu sua identidade seu impulso criativo e está sem inspiração afirmou uma fonte a gente também se for acompanhar assim o que o Justin posta do nada é umas fotos chorando gente independente do contexto isso não é normal isso não é saudável e tem mais a chegada do bebê eu acho que vai ser bom para o Justin para ele ter assim ares novos né ter mais sede de viver se apaixonar pela vida novamente mas isso não quer dizer que as responsabilidades diminuem pelo contrário né é um outro propósito de vida que está nascendo será que isso vai afastar o Justin da música espero que dê inspiração suficiente né porque as contas vão aumentar cada vez mais sem se contar que ele está num momento de carreira que é retomar um ritmo que ele está há muito tempo afastado bota uma criança no meio disso tudo bota a Hayley fazendo olha o rapa olha o rapa na carteira dele por isso que eu acho que quando a gente pergunta assim será que o Justin vai conseguir dar a volta por cima não é uma pergunta muito simples de ser respondida não só a saúde mental dele foi impactada mas também a saúde física lembra que ele tem a síndrome de Ramsey Hunt que pode voltar a qualquer momento teve os cancelamentos em turnê ou seja o povo por mais que queira muito ver o Justin vai ficar com o pé atrás né porque a confiança com os fãs também foi quebrada ele vendeu o catálogo musical sugere que ele pode estar pensando em outras formas de garantir um futuro mais estável mas que também tem período de validade né porque se ele não investir esse dinheiro se for só na onda de gastar 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 você acha que a Hayley vai gastar menos você acha que vai ser fácil para o Justin retomar toda essa distância retomar confiança conciliar com a criança dentro de casa em um casamento que exige muito da vida dele você entende porque que o povo acha que o Justin está ficando pobre e essa água vai bater na bunda cada vez mais forte claro que a gente vai torcer para o Justin dar a volta por cima e Hayley por favor não peça mais anéis para esse menino que ele está precisando de inspiração quero saber também o que você tem a dizer sobre a pobreza do Justin e se você acha que compensa a gente puxar uma vaquinha aqui no canal no mais muito obrigado pela sua companhia meu cristal muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau